Música Olá, o Jornal da Câmara está no ar. O lixo foi pauta novamente na última sessão ordinária para a solução do assunto em nossa cidade. O vereador Irineu Toledo, do PRB, propõe a criação de uma usina de reciclagem. Nós estamos votando o plano diretor da cidade de Sorocaba. Nós estamos enfrentando no município alguns problemas, não somente na cidade de Sorocaba, mas nas cidades vizinhas, como por exemplo, Itu tem dificuldade com água. Sorocaba já enfrentou problemas com o recolhimento do lixo doméstico. Enfim, nós temos que trabalhar hoje, plantar hoje, para colher amanhã. O plano diretor, ele visa realmente um crescimento ordenado da cidade. Então, a usina de lixo se faz necessária. Por quê? Nós estamos chegando num momento que os ateus sanitários estão proibidos. E o lixo doméstico não vai parar. Então, nós precisamos tomar providências hoje, para não sofremos amanhã, como está acontecendo com a água. E como aconteceu aqui em Sorocaba, há algum tempo atrás, porque a Proativa simplesmente fechou o portão dela e não permitiu a entrada do lixo doméstico. Então, nós estamos tomando essa providência. O prefeito já viu, já assistiu a palestra feita pela empresa, né, chamada Reuse, que propõe instalar esta usina aqui. Claro que, obedecendo todos os trâmites legais, tudo que for preciso fazer. É uma usina que tem as certificações ambientais, todas elas necessárias. A prefeitura não vai investir um centavo na instalação. Claro, ela vai ter que depois pagar pelo beneficiamento do lixo, né, doar o lixo da cidade para a usina e depois pagar um valor que é a metade, praticamente, do que se paga hoje lá na Proativa, no Aterro Sanitário de Iperó. Essa empresa recolherá ISS, abraçará os catadores, né, de recicláveis da cidade. Vai oferecer vantagens grandes para Sorocaba. É claro que alguns já estão se levantando, porque o senhor sabe que do couro sai a correia, né? Então, o Aterro Sanitário de Iperó deve trazer benefícios para alguns, principalmente para a cidade, recolhe ISS lá. Mas nós estamos determinados. O prefeito está interessado e nós vamos vencer essa batalha e traremos para Sorocaba uma usina de reciclagem de lixo, né, de transformação de lixo ecologicamente correta e que vai trazer só benefícios para a cidade. Maus tratos a pacientes do Hospital Vera Cruz é uma preocupação do vereador José Crespo Duden. Esse é um assunto que ganhou proporções durante esta sessão legislativa, e também pelo noticiário da imprensa. Infelizmente, o Hospital Vera Cruz, psiquiátrico, que já vem caminhando mal há alguns anos por vários motivos, mas o ano passado sofreu uma intervenção judicial da Prefeitura Municipal de Sorocaba e todos nós acreditávamos que a Prefeitura, estando lá diretamente e aportando muito mais dinheiro, passou a gastar mais de cinco vezes aquilo que o SUS empregava antes no Hospital Vera Cruz, para dar um atendimento digno a todos aqueles pacientes e às suas famílias. Mas agora está vindo ao público e foi objeto destas discussões de que, infelizmente, há uma máfia que se instalou lá para praticar crimes e as vítimas, novamente, são exatamente os pacientes daquele hospital que estão lá largados, abandonados. Há notícias que estamos investigando até sobre estupros de vulneráveis, de cadeirantes pacientes lá dentro que não foram investigados, omissão, negligência e também faturamento irregular, uma série de coisas. E nós já tivemos contato com a organização social, que é a gestora, o Instituto Moriá. Até onde conseguimos apurar, eles foram usados de laranja. Esta é uma informação trazida por eles que, naturalmente, terá que ser melhor averiguada. Mas, infelizmente, há todos os indícios para a existência de uma verdadeira quadrilha de malfeitores dentro do Hospital Vera Cruz e pessoas públicas, pessoas contratadas pela Prefeitura Municipal com verbas que estão passando pelo Instituto Moriá. Nós estamos investigando isso. A CPI da Saúde deverá abordar especificamente isso também. É lamentável que as pessoas continuem roubando até na saúde. O roubo já é execrável em qualquer campo, mas que continuem roubando, fazendo propinas, superfaturamentos na área sagrada da saúde. Isto é o pior crime que o ser humano pode cometer. Mas a Câmara vai investigar até o fim. Espero que a verdade apareça, vá para o Ministério Público para pôr na cadeia essas pessoas que estão dilapidando com o imposto que você, que todos nós pagamos e com sacrifício. O assunto agora é melhorias. O vereador Carlos Leite do PT pede o recapeamento da Alameda Horácio Ribeiro no Jardim Gonçalves. Naquela região da Zona Leste, a rua Alameda Horácio Ribeiro, é uma via pública que é muito utilizada porque ela dá acesso a inúmeros bairros, como Jardim do Sol, Jardim Estrela, Jardim Moncário, Jardim Martinez. Infelizmente, essa rua, por ser muito utilizada, ela constantemente está esburacada. E os moradores estão assim conformados pelo tempo que a Prefeitura leva para consertar esses buracos. Então, eu estou apresentando o requerimento a pedido dos moradores daquela região para que se faça um recapeamento nesta via pública. Por que um recapeamento? Porque o recapeamento, ela vai dar mais segurança às pessoas, aos veículos que lá transitam e não vai precisar fazer mais remendos do que nós já temos. Hoje, infelizmente, a Prefeitura está gastando mais com remendos nessa referida rua do que se fizesse um recapeamento. Então, a proposta dos moradores daquela região, que utilizam muito essa via para que se faça o recapeamento. E é isso que nós esperamos do Poder Público Municipal. Porque nós temos esse compromisso, não só de fazer projetos de lei, mas fiscalizar e, lamentavelmente, a Prefeitura não está cumprindo com o seu papel de manter as ruas em dia. Além da Horácio Ribeiro, evidente, as demais ruas dali do Jardim Gonçalves, Jardim Moncaio, estão precisando urgentemente de sinalização e o serviço de tapa-buraco. O vereador Rodrigo Manga pede atenção para o bairro Cajuru e adjacências. Muitas vezes usamos esse momento, essa oportunidade, dessa comunicação com você que está nos assistindo para questionar os executivos, até mesmo para reclamar de algumas coisas. Mas eu trago uma notícia boa hoje. Eu tenho andado já alguns dias no bairro Cajuru, no bairro Newton Torres. Eu sempre, desde que iniciou meu mandato aqui, tenho visitado quinzenalmente esse bairro. E algumas coisas necessitavam ainda ser feitas, como, por exemplo, no bairro Newton Torres. Nós sabemos que o asfalto lá está totalmente ruim. Então, existem vários buracos. Nós sabemos da falta de segurança que está tendo no bairro Cajuru, no bairro Newton Torres, e toda a redondeza ali. Alguns homicídios aconteceram. Nós sabemos que as escolas também, as crianças estão sem segurança para sair das escolas. O trânsito está conturbado devido à nova pista que foi feita na entrada principal do Cajuru. Mas, enfim, eu estive essa semana com o secretário João Leandro e com o secretário de parcerias, o secretário Duvaldo, onde anunciaram as melhorias. Entre elas, a reforma da quadra do Cajuru, a reforma da rua 5, perdão, a reforma da quadra do Newton Torres, a reforma da rua 5 ali no bairro Cajuru, além de um policiamento reforçado, operação tapa-buraca, entre outras necessidades que foram atendidas pela população e dentro de um prazo de 20 dias serão totalmente sanadas. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse agora www.vereadorrodrigomanga.com.br ou acesse a nossa página no Facebook, que é Rodrigo Manga, ou pegue o seu telefone e ligue 3238 1132 e conte sempre comigo. A implantação da muralha eletrônica é questionada pelo vereador Pastor Apolo. Eu quero falar, nesse momento aqui, sobre algo que foi tido como promessa de campanha eleitoral do nosso prefeito, Antônio Carlos Panuzzi, de um tema chamado muralha eletrônica. O que é muralha eletrônica? Hoje nós temos na cidade vários radares que estão autuando os carros com respeito à velocidade. Só que nós gostaríamos que isso fosse ampliado um pouco mais, como foi uma proposta dele, como muitas outras cidades já estão tendo, que é o que? A muralha eletrônica. O que é a muralha eletrônica? Além do radar estar multando um carro em velocidade, ele pode fotografar a placa do carro e imediatamente, em tempo real, o sistema de inteligência da polícia já recebe aquela imagem da placa e muitos carros furtados que infelizmente andam pela cidade podem ser presos imediatamente, porque a muralha eletrônica, o radar, que está através da foto em momento real, ela pode estar passando para a polícia aonde aquele carro está circulando. Então nós gostaríamos de saber se isso realmente já está em funcionamento, aliás, em funcionamento ainda não está. Quando que pode estar? Então nós fizemos um requerimento para perguntar ao senhor prefeito o seguinte, será que ao menos o estudo já foi concluído, será que o porquê a demora desse programa está sendo elaborado? Quais seriam os 34 pontos? Porque a notícia que tinha é que 34 pontos iriam receber a muralha eletrônica. E também o que? Se há previsão por parte do governo municipal de ampliar esse sistema também para a área rural, que nós sabemos que a área rural hoje é o lugar onde os carros são levados muitas vezes para desmanche e fosse lugar e de repente a muralha eletrônica poderia evitar tantas coisas nessa área, certo? Então nós queremos saber se a implantação da muralha eletrônica que já consta na LOA, que é a lei de orçamento anual e se realmente o prefeito está dando atenção para isso. Então nós fizemos o requerimento para que possamos ajudar os nossos munífes a ter uma solução mais rápida que muitas vezes ele sofre com respeito ao roubo do seu carro. Então fica aqui esse nosso manifesto e com certeza nós teremos resposta muito importante sobre isso. E o vereador Muri de Brigadeiro do PRP agradece a população de Brigadeiro Tobias pela colaboração com a segurança do bairro. Ultimamente Brigadeiro Tobias tem sido vítima de vários assaltos, saiu na mídia mais uma vez o rombo aos caixas eletrônicos que a população toda sofreu junto com o comércio. Nós mobilizamos uma reunião que a Polícia Civil esteve presente, a Secretaria de Segurança Comunitária de Sorocaba esteve presente, a Guarda Municipal esteve presente para ouvir a população e ouvir o clamor da população sobre essas reivindicações em relação à melhoria na segurança de Brigadeiro. E teve resultados importantes. Nós vemos agora a Guarda Municipal estar presente no bairro, fazendo as abordagens nos próprios, está no Centro Esportivo de Brigadeiro onde tinha muita reclamação, a Polícia Militar está fazendo um bom trabalho lá e sobretudo que eu considero muito importante a população de Brigadeiro eu já tenho informações da Polícia Militar de que várias denúncias estão acontecendo. A população de Brigadeiro está se unindo a favor de nós todos porque às vezes o vereador sozinho tem os seus limites, a própria polícia tem que saber dessas informações e a população tem feito as denúncias e isso assim nós achamos que é uma grande importância para melhorar a segurança. Então quero agradecer a população de Brigadeiro que fez a mobilização e continua fazendo através dessas denúncias que são importantes para todos nós termos um bairro melhor para viver. Nosso jornal vai para um rápido intervalo e volta já. Sorocaba tem quilômetros de qualidade de vida. A Prefeitura Municipal tem feito muito para levar atividade física e lazer para a população como o Pedala Sorocaba e os mais de 90 quilômetros de ciclovias que estimulam o uso da bicicleta ou as atividades nos centros esportivos que já contam com milhares de pessoas cadastradas. Além das academias ao ar livre a ginástica no parque e o Via Viva e dos mais de 20 parques em toda a cidade. Pratique qualidade de vida. Pratique Sorocaba. Vereador Luiz Santos do PROS pede a construção de um prédio para abrigar um batalhão de polícia militar no Éden, Cajuru e adjacências. E na mesma entrevista fala sobre a importância da campanha em outubro rosa. Olha, que o problema de segurança é uma constante no inconsciente e no consciente da população isso não dá para negar. basta ver os itens das pesquisas feitas espontaneamente junto da população quais são os maiores problemas enfrentados por ela. E geralmente a segurança hoje está em primeiro ou segundo lugar ligado aí à saúde e educação. Mas estamos vendo agravamentos muito sérios no que diz respeito à nossa cidade que hoje já está se aproximando dos 700 mil habitantes e continua com um batalhão um batalhão da polícia militar quando cidades menores que a nossa da região já tem dois batalhões por conta da necessidade da população de ter o mínimo de segurança do avanço do crime organizado da violência generalizada e precisamos com urgência eu estou falando isso por conta de que fui procurado por munícipes do Éden do Cajuru que estão sofrendo terrivelmente com assaltos com roubos com furtos às suas residências com a violência dentro dos seus lares apesar de estarem fechados com grades nessa inversão terrível de que o cidadão de bem a cidadã de bem é que tem que ficar dentro das grades enquanto os bandidos estão na rua então precisamos com urgência de uma atenção da polícia militar em especial do senhor governador faço apelo aqui ao senhor governador para que determine a instalação de um segundo batalhão com a maior urgência possível para a nossa cidade para que tenhamos um pouco mais de tranquilidade ou pelo menos a sensação de segurança que precisamos ter para não virar um caos generalizado no que diz respeito à questão da segurança em nossa comunidade quero aproveitar também o momento para fazer uma referência e solicito a a a a nossa câmera que mostre este laço este laço rosa que é uma referência a uma grande campanha chamada outubro rosa que não deve ser apenas em outubro mas o ano inteiro na questão da prevenção da mulher principalmente que é o gênero mais atacado por esse mal da prevenção do câncer de mama que cada uma tenha cuidado faça seus exames procure um médico regularmente e nós estamos solidários nessa campanha por entender a grandeza da sua importância e necessidade junto a nossa população falando ainda de melhorias estas reivindicações para o Parque Zoológico Municipal Quinzinho de Barros são do vereador Fernando Dini do PMDB na verdade estou aqui passando sendo um porta-voz da população que frequenta o Quinzinho de Barros Quinzinho de Barros esse que na próxima segunda-feira estará completando 46 anos então estamos numa semana de festa estamos numa semana de comemoração porque temos hoje em Sorocaba um zoológico que é um dos mais importantes do Brasil temos hoje um zoológico que recebe semanalmente em torno de 50 mil pessoas pessoas essas que precisam de uma estrutura por exemplo já conseguimos várias conquistas como o fraudário que já está em processo de licitação para a construção precisamos ainda anunciar aqui que com um pedido nosso o secretário de segurança João Leandro já anunciou também que será construída uma base fixa da guarda municipal naquele local precisamos também destacar aqui que teremos também uma ambulância nos momentos mais frequentes por exemplo sábados domingos e feriados ambulância essa que já esteve no domingo passado que foi dia das crianças fez dezenas de atendimentos pelo forte calor muitas pessoas passaram mal crianças caíram baixucaram e a ambulância teve bastante trabalho então acredito que já estamos conquistando bastante avanços agora mais do que isso precisamos agora não só se preocupar somente com a população que ali frequenta precisamos também se preocupar com a estrutura do zoológico com os animais com as pessoas que ali trabalham por exemplo nós não temos sinal do wi-fi naquele local como que pode um local tão bem frequentado com hoje vários funcionários lá precisando de sinal da internet e não tem então estamos lutando para que isso também chegue também estamos lutando para que haja uma imediata reforma dos locais que abrigam das jaulas dos animais muitas jaulas estão deterioradas muitas jaulas precisam urgente serem remodeladas serem reconstruídas então precisamos aí nos adequar à estrutura do parque do parque municipal precisamos trazer não só a população que ele frequenta mas também para os animais o maior conforto também estamos lutando para várias melhorias por exemplo temos uma lanchonete no parque municipal lanchonete essa que está produzindo presos abusivos você vai lá tomar uma água quatro reais uma água quatro e cinquenta precisamos dar condições da população estar lá e essa população ter também acessibilidade alimentação alimentação saudável precisamos lutar para que a alimentação não seja só de frituras enfim estamos lutando para várias melhorias e estou falando isso aqui hoje mais uma vez para tentar presentear o nosso zoológico que mais uma vez está completando aniversário são 46 anos para que ganhe de presente essas adequações que leve esse presente não só aos animais mas também para toda a população que frequenta mas participe mais do nosso mandato participe das nossas enquetes através do www.fernandodine.com.br e traga suas críticas suas sugestões para que juntos possamos fazer uma Sorocaba cada vez melhor devido a mortes recentes que tem acontecido na prainha do Vitória Regia o vereador Valdecir Morelli do PRP pede a interdição do local tivemos mais uma vítima mais uma vida se ceifou foi ceifada através vítima de afogamento na famosa prainha do Sorocaba Parque ali ao lado do Vitória Regia eu que moro no bairro há mais de 30 anos eu venho presenciando presenciando esses afogamentos chega no alto verão as crianças os jovens não tem eles não tem um lazer não tem assim uma outra opção então eles acabam se dirigindo pra essa prainha e pra fazer a prática de banhos e acabam se afogando lá então não temos lá no local não tem uma placa não tem um informativo nada dizendo da profundidade do local então esses jovens eles mergulham e depois se deparam lá com nós temos pontos ali naquela naquela lago lá de até 12 metros de fontura então o que eu estou pedindo ao poder executivo em nome de todas as mães pais que perderam seus filhos naquela prainha naquele lago é que realmente tenha uma fiscalização se não tiver uma fiscalização que interditem a área não deixem esses jovens essas pessoas pra fazer essa prática de banho porque lamentavelmente teremos perca de mais outras vidas serão ceifadas naquele local infelizmente estaremos aqui usando esse espaço pra falar da dor dessas mães desses pais que só ontem eu pude sentir isso daí ontem eu pude sentir porque esse menino que o Edrias Felipe que foi vítima de afogamento é bem próximo a nossa família uma pessoa e outras outras vítimas também estou ali há 30 anos a gente perdeu muitos amigos ali então fica aqui então esse pedido estamos encaminhando ao poder executivo um requerimento nessa questão nesse segmento pra que tome providência ou coloque um indicador um informativo placas de perigo né da profundidade ou interdite um local pra que realmente acabe essas vítimas de afogamento e também eu queria pedir mandar aqui deixar um aviso ao ML que seja mais ágil na hora de liberar esses corpos porque nós temos aí quando esses entes a pessoa perde um ente querido fica lá esperando tanto tempo e o sistema às vezes burocrático não libera o corpo então fica aqui também um pedido pedido de todas as famílias enlutadas pra que realmente agilize no processo de liberação dos corpos de presidente para presidente vamos acompanhar agora a homenagem que o presidente da Câmara de Sorocaba vereador Cláudio Sorocaba 1 do PR recebeu do presidente da Câmara de Votorantim Elber Almeida Martins e dos demais vereadores da cidade vizinha da mesma forma carinhosa que nós sempre somos recebidos na Câmara de Sorocaba e não só pelo presidente mas toda a sua assessoria Cláudio eu gostaria de estar entregando e convido os novos direadores para nós estaremos entregando uma placa desse reconhecimento da sua liderança em Sorocaba e também de nos prestigiar na data de hoje é uma singela homenagem mas a Câmara tem essa alegria e o prazer de estar entregando a Vossa Excelência convido a todos os vereadores para que pudesse subir até aqui para nós registrarmos este momento o povo sorocabano deu a honra de eu estar presidindo aquela casa que sabemos que não é fácil Weber então a gente hoje presidir numa casa lá 20 vereadores uma cidade de 637 mil habitantes não é fácil porque nós sabemos que muitas vezes não conseguimos atender o anseio da população tudo aquilo que a população precisa mas nós sabemos da capacidade de cada um de vocês o melhor de cada um de nós como vereador nós gostaríamos de fazer para a população porque nós muitas vezes o prefeito municipal em várias cidades eles acabam reclamando os vereadores mas nós estamos ajudando ele porque nós levamos trazemos os problemas do bairro para poder levar para o prefeito porque o prefeito não tem condições de andar a cada bairro a bairro mas os vereadores que são mais ligados porque o primeiro agente político que tem próximo que a população pode chegar é o vereador então vocês aqui são os heróis e lá os vereadores também daquela câmara então eu quero mais uma vez agradecer o convite presidente porque a gente sabe que não é fácil é uma luta mas vocês estão de parabéns no site camarasorocaba.sp.gov.br você encontra todas as informações sobre o Legislativo Sorocabano e dentro de instantes você acompanhará mais uma sessão ordinária voltaremos na próxima quinta-feira em dois horários às oito e meia da manhã e às seis horas da tarde até lá e às seis horas da tarde